Item 15, processo 48.500.0004.00.2012.52 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do alto de infração nº 6.2009 lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades constatadas em sua área de concessão. Diretor relator, doutor André Piptoni. Mediante o alto de infração nº 6, lavrado em 8 de dezembro de 2009 a Arce aplicou a COEL se multa de R$ 227.524.00 A penalidade foi aplicada em razão da constatação de que os padrões de instalação dos medidores de energia elétrica utilizados pela concessionária não estavam em conformidade com as prescrições estabelecidas no contrato de concessão nº 1 de 1998 e na legislação específica tendo sido apontadas as não conformidades então a não conformidade N1 que é a altura de 1,4 a 1,6 metros do medidor estabelecida pela COEL está em desacordo com o que preceitua a linha C, o inciso 1 do artigo 64 da lei 5.530 onde ele coloca que essa altura deve ser de 3 metros a não conformidade N2 é pelo fato de ao adotar o padrão de medição que não garante a segurança e o conforto de seus clientes a COEL se não está cumprindo o artigo 196 da lei 5.530 e temos a conformidade N5 que por não garantir a aproximação segura ao seu padrão de medição notadamente aos deficientes visuais a COEL se também está em desacordo com o decreto 5.596 e por fim a não conformidade N6 que ao não promover de forma eficiente e segura a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física a COEL se não está cumprindo também o que determina a legislação que no caso parágrafo 1º artigo 6º da lei 8.987 as infrações foram enquadradas no artigo 4º inciso 15º da resolução 63 ou seja, é uma multa penalidade do grupo 1 onde o percentual máximo é 0,01% foi aplicado um percentual de 0,0025% então em cada uma dessas não conformidades foi atribuído o valor de multa de R$ 56.881 são 4, o que totaliza os R$ 227.000 e inconformada, senhores diretores, a COEL se protocolou em 23 de dezembro de 2009 recurso ao Conselho Diretor da Arce e em 27 de outubro de 2011, o Conselho Diretor da Arce, por unanimidade decidiu da parcial provimento ao recurso administrativo da COEL se recurso esse manejado pela distribuidora cancelando as não conformidades N1 e N2 e consequentemente reduzindo as multas para R$ 113.762 essa foi decisão do Conselho da Arce em 25 de novembro de 2011, a recorrente protocolou o recurso administrativo à diretoria da ANEL e em 22 de dezembro de 2011, o Conselho Diretor da Arce, em juízo de reconsideração manteve a decisão recorrida e remeteu os autos para esta agência reguladora em 30 de janeiro de 2012, fui sorteado como relator do processo e instei à Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade a se manifestar e essa eu fiz pela nota técnica nº 33, onde realizou a parte técnica do processo e também demandei manifestação da Procuradoria da ANEL que o fez pelo parecer 217 de 18 de abril de 2012 então diante das observações da Procuradoria e da nossa área técnica de fiscalização a nota técnica 16 de 18 de janeiro de 2013 ela foi zarada completando a instrução processual então a SFE fez uma manifestação adicional diante das ponderações da Procuradoria por meio do ofício nº 26 de 18 de fevereiro de 2013 complementado pelo ofício 33 de 13 de março de 2013 a Secretaria-Geral da ANEL intimou a recorrente a se manifestar quanto à nova danosimetria proposta mediante a nota técnica nº 16 da SFE então foi facultado o direito ao contraditório que não foi exercido não houve manifestação da distribuidora é o relato dos fatos Procuradoria De fato a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer nº 217 de 2012 no sentido do improvimento do recurso e porém registrou a possibilidade de agravamento da pena de ofício e por isso que opinou pela notificação da recorrente o que pelo visto já foi feito Senhoras e senhores diretores, estamos apreciando aqui esse recurso administrativo interposto pela COELS em face ao do alto de infração nº 6, 2009 lavrado pela agência reguladora estadual nossa conveniada lá no estado do Ceará a Arce o recurso é tempestivo então daí dele vamos conhecer, merece conhecimento e antes de entrar o mérito vou apontar aqui algumas preliminares primeiro a recorrente sustentou em sede preliminar que lhe foi indevidamente negada a possibilidade de apresentação de alegações finais que a Arce seria incompetente para fiscalizar assuntos relacionados ao código de obras e posturas uso e ocupação do solo e plano diretor que houve descumprimento do prazo previsto no capítulo do artigo 20 da resolução 63 que houve violação aos princípios da reserva legal e da tipicidade e por fim, alega a COELS que houve violação do princípio da ampla defesa quanto às questões preliminares suscitadas pela recorrente em sua alentada e laboriosa petição recursal deve-se acolher na íntegra os argumentos lançados pela Procuradoria-Geral da ANEL no parecer 217 adotando-os como razão de decidir com exceção aos relativos a preliminar de incompetência da Arce para fiscalizar assuntos relacionados ao código de obras e posturas uso e ocupação do solo e do plano diretor nesse ponto, entendo que, com quanto assista a razão a recorrente e a Procuradoria o fato é que a Arce já reconheceu sua incompetência para fiscalizar e daí promoveu a redução da multa pela metade porque duas não conformidades estavam atreladas a esse ponto em consistências com o código de obras então a própria agência estadual já fez o reparo, o devido reparo Sobre o mérito, senhores diretores a COEL se alegou que não há norma que estipule a instalação de caixa de medição a 3 metros acima de qualquer ponto de passeio e que não há fundamento para que se exija a observância conjugada da resolução 258 de 2003 com a norma brasileira ANBR 10.676 da ABNT argumentou ainda que o artigo 16 do decreto 5.296 de 2004 apontado como violado no alto de infração trata de dispositivo que vessa sobre a acessibilidade urbanística e, portanto, não poderia ter seu cumprimento fiscalizado pela Arce verifica-se que as não conformidades N5 e N6 que foram mantidas em primeira instância pela Arce e objeto do presente recurso são ambas decorrentes da constatação C3 do relatório de fiscalização encaminhado pela recorrente OTN e da exposição de motivos do alto de infração extrai-se alguns recertos primeiro que apontou a área técnica que a problemática se insere no fato de que o padrão de medição atualmente adotado pela COEL instalado da forma tipo semi-embutida ou sobrepor em portes da rede de distribuição de energia elétrica da concessionária em muros, muretas, paredes e fachadas de edificação e a uma altura de aproximadamente 1,5 metros cria uma situação de potencial perigo aos transutentes uma vez que essas pessoas podem colidir com a caixa de medição e seus acessórios que estão expostos a uma altura incompatível com a sua estatura média e também no que diz respeito às decorrentes da não conformidade N5 e N6 foram ainda lançados pela Arce o seguinte sobre a conformidade N5 que é por não garantir a aproximação segura ao seu padrão de medição notadamente aos deficientes visuais pontua a área que a COEL se não está cumprindo o artigo 16 da norma o N6 também diz respeito a esse tema de acessibilidade então o exame dos autos permite concluir que os fatos expostos no alto de infração evidenciam sim irregularidades na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica de fato, conforme apontado pela fiscalização da ANEL na nota técnica 33 de 2012 o padrão instalado de medição adotado pela COEL se nos casos observados na ação fiscalizada caixa de medição sobrepostas em portas e paredes que resultou no alto de infração não está previsto na NBR 10.676 e no mesmo sentido a Procuradoria mediante o parecer 217 de 2012 observou que de start tem tempo demonstrado nos autos que o cumprimento das resoluções da ANEL não ensejavam o necessário descumprimento das normas que asseguram a segurança das instalações em tela e para tanto, bastaria que a concessionária adotasse soluções tecnológicas adequadas o que lhe é imposto pela Lei 8.9.8795 e o que não foi feito com efeito a Lei 8.9.8795 seu artigo 6º exige que a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários conforme estabelecido na lei nas normas pertinentes no respectivo contrato de concessão da mesma maneira, o contrato de concessão nº 1.98 que foi assinado entre a COELSE e a União exige na cláusula 2 a observância da legislação específica das normas regulamentares e das instruções e determinações do poder concedente e o decreto, senhores diretores 41.019.57 que regulamenta o serviço de energia elétrica assim estabelece o artigo 28 que nas instalações de utilização de energia elétrica serão obedecidas as normas em vigor da Associação Brasileira de Norma Técnica sendo assim, é evidente o dever da recorrente em conjugar a observância da Resolução 258 de 2003 que estabelece critérios e procedimentos a serem adotados por concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica que optar por instalação de equipamentos de medição em local externo à unidade consumidora contemplar isso com as preguições da NBR 10.676 da BNT que trata do fornecimento de energia elétrica a edificações individuais em tensão secundária portanto, não merece acolhimento aos argumentos apresentados pela recorrente sendo certa a ocorrência da não conformidade N6 nada obstante necessário reconhecer que a não conformidade N5 lavrada por alegado descumprimento do artigo 16 do decreto 5.296 que trata da acessibilidade de pessoas com deficiência em via pública deve ser cancelada por ausência de competência legal para a fiscalização da matéria e a consequente imposição de penalidade pelo eventual descumprimento deve-se considerar que, conforme apontado pela Procuradoria por meio do despacho 124 de 2012 inclusive já decidido por essa diretoria colegiada a competência fiscalizadora da ANEL está direcionada às normas legais e regulamentares relativas especificamente à prestação do serviço de energia elétrica ao que se deduz do exame do inciso 4 do artigo 3º da 94.27.96 que instituiu a ANEL e por via de consequência fixou sua finalidade a atribuições nessa linha apenas a violação da norma jurídica que veste sobre prestação de serviço de energia elétrica é suscetível de ser fiscalizada e apenada por essa agência com efeito a leitura que parece mais aderente à finalidade definida no artigo 2º da 94.27.96 é a atribuição da ANEL é a que limita sua atividade de fiscalização às diretrizes e políticas do governo federal relacionadas à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica pelo exposto conclui-se que não cabe a ANEL e por extensão ao ente delegado da ANEL no Ceará, no caso a Arce conveniada dessa agência fiscalizar o cumprimento da legislação referente à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais por não ter sido otorgada a esta agência a competência legal para esse fim razão pela qual a não conformidade N5 deve ser afastada cabe então analisar a tipificação e a dosimetria da penalidade aplicada pela Arce em face da não conformidade N6 ou era mantida com quanto à tipificação verifica-se que a conduta infracional foi corretamente enquadrada no artigo 4 inciso 15º da 63 enquanto a dosimetria entendo que merece ser acolhida a proposta da SFE em sua nota técnica 33 de 2012 e acolhida pela procuradoria no parecer 217 de 2012 no sentido da manutenção da penalidade que foi aplicada na agência estadual no caso a Arce em face da conduta infracional praticada pela recorrente verifica-se a inegável abrangência a gravidade da infração haja vista que o comportamento afeta todos os consumidores e todos os cidadãos da respectiva área de concessão da COELC com possíveis consequências indesejáveis inclusive para a própria segurança dos serviços prestados uma vez que os equipamentos ficam expostos e acessíveis ao público em geral e não embutidos conforme determina a norma técnica aplicável por outro lado não vislumbra eventuais danos resultantes da infração para o serviço e ou para os usuários haja vista o entendimento que vem se consolidando neste colegiado no sentido de que a norma trata de danos concretos e não meramente potenciais bem como os danos relativos à acessibilidade urbana não são de competência da ANEL para julgar na sequência deve-se reconhecer que a infrator oferiu vantagem ao praticar a conduta infracional uma vez que a substancial economia com obras civis obtida ao se instalar o padrão de medição de forma semi-embutida ou meramente sobreposta em postes, muros, muretas paredes e fachadas quando a norma técnica aplicável determina sua instalação de forma totalmente embutiva por fim registro que a SFE informa constar dos sistemas da ANEL registro da existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos 4 anos anteriores à lavatura do alto de infração nº 6 considerando os parâmetros indicados e a análise realizada entendo que a não conformidade N6 hora mantida é conforme recomendado pela SFE mais adequadamente coibida mediante a aplicação de penalidade correspondente ao percentual de 0,005% do faturamento da recorrente destaca-se que o percentual hora proposto encontra-se aquém do máximo de 0,01% previsto na resolução 63 para infrações do grupo 1 implica na multa de R$ 113.762,20 quanto considerado ideal para a penalidade a ser aplicada visando a preservação e a repressão da irregularidade praticada por oportuno observo que diante da possibilidade do reformante impédios a recorrente foi devidamente intimada até por sugestão da procuradoria o que foi feito pelo ofício 26 de 18 de fevereiro complementado pelo ofício 33 de 13 de março ambos da SGE que foi recebido o 1º e 26 de fevereiro e o 2º e 20 de março entretanto a recorrente não se manifestou mas citada ela foi então não há portanto falar de nulidade da decisão com fulcro nas considerações acima considerando que consta do processo 48.500.000.400.2012.52 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE e no mérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não conformidade N5 e manter a não conformidade N6 aplicando-lhe multa no valor de R$ 113.762,20 valor que devem ser recolhidos conforme a legislação vigente é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o Procâmica de Autoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE no mérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não conformidade N5 e manter a não conformidade N6 aplicando-lhe multa no valor de R$ 113.762 deve ser recolhido com os acréscimos legais próximo item R$ 113.762 e ir à R$ 113.762